Maravilha, maravilha, Alfredão, maravilha, Jéssica Tenho certeza que esse trabalho está desenvolvendo bastante aí Te ajudando muito Agora me ajuda também Dá um like aí, pô, se inscreve no canal, pô Divulga pra todo mundo, pô Poxa, ajuda a gente aí, beleza? A conquistar cada vez mais e ajudar as pessoas a desenvolver essa biologia ao máximo Tamo junto e vamos pra mais um bloco de questões aqui De zoologia, lembrando que a gente tá nessa série, é uma maratona Maratona e todos os vídeos aí de resolução de questões E agora sobre zoologia Resolver toda a zoologia aqui, beleza? Óbvio, sempre com a lista de material pra acrescentar mais Tá aqui no link na descrição abaixo, beleza? Só você pegar lá com o gabarito comentado E aqui eu seleciono normalmente quatro questões Pra gente trabalhar junto aí, desenvolvendo aí Pra que o vídeo também não fique tão longo, né? Um vídeo mais curtinho pra que a gente seja direto e objetivo Pra te ajudar, beleza? Então, como a gente tá chique demais Roda essa vinheta A gente tá muito suja, a gente tá muito podre Meu Deus do céu Aí eu fico vendo essas vinhetas aparecendo a ser fechinha Eu lembro lá do começo Como foi lá no começo Um amigo, Nozlem Não sei se você conhece o professor Nozlem Me incentivou a abrir o canal Caraca, aquele cara me ligava praticamente toda semana Abre o canal, abre o canal, abre o canal Estamos aí hoje, ó Trabalhando, largando o aço Pra desenvolver sua biologia ao máximo Tenho certeza que isso tá te ajudando Valeu, Nozlem Tamo junto Aqui, ó Vamos embora Cara, você não conhece o professor Nozlem? Não é possível Não é possível O professor Nozlem é o fenômeno É o fenômeno da língua portuguesa Vai lá no canal dele se tu não conhece Se inscreve no canal dele lá Cara, é brabo Brabo demais Simbora, meu povo Aqui, ó Vamos começar sobre zoologia Nematéuminto, os nematódeos Lembrando que Nematéuminto Eles são os vermes cilíndricos, né? Lembra que lá o plateuminto era o verme achatado Tinha o corpo achatado Agora aqui começa a desenvolver a cavidade interna, né? O celoma Então, importantíssimo essa aquisição aí Porque agora o corpo fica aqui, era achatado Fica cilíndrico, né? Começa a abrigar órgãos ali dentro Então, importantíssimo aí essa aquisição evolutiva, beleza? Vamos embora? Essa primeira questão fala assim, ó Deixa eu se organizar aqui A esquistossomose causada pelo plateuminto Esquistossoma mansoni E a ansilostomose causada pelo nematódeo A ansilostoma do adenalis São parasitoses intimamente relacionadas A precariedade de serviço de saneamento básico Meu povo, uma dica pra você aí Quando for falar de questão de verminose Essas verminose normalmente estão relacionadas a saneamento básico Meu bio, eu esqueci Meu Deus, eu não lembro o que é que... Rapaz, na dúvida Desculpa, chute saneamento básico Chute saneamento básico Vai ter alguma coisa relacionada a saneamento básico, beleza? Outra semelhança da esquistossomose com a ansilostomose é letra A Na letra A diz assim A transmissão das parasitoses Pelo contato com o solo contaminado Não, né? Esquistossomose é o caramujo E aí o caramujo se desenvolve uma das fases dele lá No ciclo de vida da esquistossomose E aí libera na água, né? Na ansilostomose e também na água Então não, né? Beleza Letra B Possui o mesmo agente transmissor Não, não é o mesmo agente transmissor Letra C A contaminação após a ingestão de ovos dos vermes Também não Letra D A contaminação por larva Presente em lagos infectados No caso da esquistossomose, sim E letra E A penetração ativa do parasita Opa! Na pele do hospedeiro A penetração é ativa Os dois entram pela pele rasgando E entram Então os dois, né? A ansilostomose Olha o fundo aparecendo ali Mexer muito aqui O negócio é Não sei o que É porque fica próximo da luz Aí quando fica próximo da luz A câmera aproxima, né? Obviamente E aí perde o foco do fundo Beleza? Então resposta pra gente aqui Letra E Beleza, meu povo? Vou tocar aqui só a cor Aqui, ó Letra E Beleza? Próxima Diz assim, ó Desde o dia 3 de janeiro de 2012 As pessoas que circulam pelas principais praias Da cidade do Rio de Janeiro Onde eu resido hoje Podem encontrar a placa Representada abaixo Isso quer dizer o quê? Cachorro na praia não Só no calçadão Beleza? Um dos objetivos dessa medida Eu lê maldita Meu Deus, lê uma arte Ó lá Medida é evitar a contaminação das pessoas Por Vamos lá Letra Toxoplasma gondi Que é a toxoplasmose, né? Um protozoário comum Do tubo digestório de cães e gatos E que infecta o homem passivamente Pela ingestão de ovos Em água ou alimentos contaminados Não É direto contato com as fezes, né? Pega lá, enfrega no olho Ou ingere aquele carinha ali Letra B Xistossoma mansoni Cujos ovos São eliminados Nas fezes do cão E na areia Eclodem Liberando lava cercada Infecto nada a ver E saia do caramujo Ai, não tem cachorro No meio do caminho, não Letra C Teine assolion Você sabe que a gente já viu isso Na aula lá de De Patelmint Teine assolion É do porco ou é do boi? Comenta aí pra mim Taenia assolion É do porco ou do boi? Lembra do bizu? Sólion O nome é menor Que o saginata O porco é menor Que o boi Beleza? O negócio é a gente acertar Ai, que bizu horrível O bizu sai da frente Que tu não tá conseguindo deixar o livro Olha aí agora Foi E lembra Que o material tá aqui embaixo Pode pegar esse material aí Então letra C tá errada Letra D Um ser procarionte Procarionte é uma bactéria, né? Que afeta o sistema nervoso animal Causando hidrofobia Doença letal Para o ser humano Isso aí é mais conhecido como raiva, né? Então não Letra E Ancilostoma brasilienses Cujos ovos são eliminados Junto com as fezes do cão E eclodem no solo Liberando a lava Que penetra ativamente Pela pele humana Então, perfeito Letra E Beleza, meu povo? Todos os outros aí Errados aí Com alguma I Tem alguma preposição aí Show? Quinta questão Diz assim, ó As doenças Cadê? Quinta questão As doenças endêmicas parasitadas É... Ocorrem Geralmente Nas populações Mais pobres do país Dos países tropicais E subtropicais A malária A malária As leishmanioses A doença de chagas As helmitoses São apenas alguns exemplos Beleza Com base em pesquisas Sobre doenças endêmicas Tem-se conhecimento de que A Letra A Malária é causada por fêmea Do mosquito do gênero Aenófilis Malária é causada pelo gênero Aenófilis Meu povo Preste atenção no seguinte Não caia nessa pegadinha não Não caia nessa pegadinha não Por que eu estou falando isso? Ela é causada pelo mosquito? Ela é causada pelo protozoário O protozoário Lembra qual é o protozoário? É o plasmódium, né? Aí tem alguns tipos Aí a gente bota só plasmódium SP Porque tem espécies diferentes Vivax, falcíparo Então são alguns exemplos aí Mas cuidado com essa pegadinha Letra B A letra B diz assim Doença de chagas Causada pelo Pelo protozoário Flagelado Tipo a nossa uma cruze Beleza? Letra C Leishmaniose é causada pela bactéria Não Leishmaniose é bactéria? Não Leishmaniose é protozoário também Lembra das doenças causadas por protozoário, bactérias e vírus? Não Viu a musiquinha? Lá na aula de vírus e bactéria e protozoário Depois você vai dar uma olhada lá Na aulinha de resolução de questões lá de protozoário, de bactéria Eu canto a musiquinha de cada um dela Lembra? O funk Eu não vou cantar não Eu quero que você vá lá, veja E assista essa aula também Que tá maravilhosa Beleza? Letra D Ascaridias e pode ser adquirida pela picada do pernilongo Do gênero Kulix Infectada pelo nematelmento Vukere... Eu adoro esse nome Vukerelia Bancroft Não Não é Ascaridias e pode ser adquirida pela picada do pernilongo Do gênero Kulix E pelo nematelmento Não, né? É pela ingestão dos ovos Beleza, meu povo? Show de bola Ascaridias e ingestão dos ovos aí E letra E O barbeiro é o causador da tripanassoma gambiense Barbeiro é o hospedeiro da tripanassoma gambiense Agente causador da doença do sono Não, doença do sono não é o barbeiro É a mosca Tissé Tissé Beleza? Viu, Bi? Eu acho que eu tenho essa doença Acho que eu tenho Tô cheio de sono sempre Eu sei Olha pra cá Então, resposta pra gente Letra B Beleza, meu povo? Letra B Cadê? Marca ela aqui Show Então, resposta letra B Próxima question Aqui Aqui eu gosto Ciclozinho bonitinho Mostrando aí pra você A maravilha Que é a biologia Vamos lá Questão 6 Ei, já deu like Vou dar esse like aí Vou dar essa moral pra gente aí Considerando O ciclo de vida da Ascaris Lumbricoides Representado na figura E conhecimento E conhecimento sobre o assunto É correto afirmar que o elminto Letra A Diz assim Migra pelo fígado Migra pelo fígado Coração Alvéolo do hospedeiro Desenvolvendo-se nas diferentes fases lavais Observe ali Ele vai passar do sistema digestório Pode ir pro pulmão Passar em outros órgãos E depois sai pelas fezes novamente Então, pode ser? Pode ser Esse carinha aí Vamos ver a próxima Letra B É Hermafrodita Hermafrodita Ele tem os dois sexos Não Ele tem os dois sexos Num único indivíduo Não, né? Você tá vendo ali a imagem Aqui, ó A imagenzinha aqui Deixa eu riscar Fica melhor, né? A imagenzinha aqui Mostrando, ó Que a gente tem um representante Do sexo masculino E um do sexo feminino E um do sexo feminino Letra C Libera proglótides Não, proglótides Não, proglótides Quem libera é a tênia Beleza? A tênia, ela tem duas estruturas O esculex, que é como se fosse a cabeça E as proglótides Que são os segmentos que seguem ao longo do corpo Os últimos, eles são maduros Cheio de ovos Que são liberados juntos com as fezes Beleza? Que podem ser ingeridas como água Não, não Então já tá falso aí Letra D Ah, só uma coisa Hermafrodita também não Só pra gente se identificar aqui Pra achar, né? Depois Até agora, letra A Letra D Se reproduzem preferencialmente nos pulmões E as larvas são liberadas pelas vias aéreas do hospedeiro Não Então é principalmente do intestino E sai junto com as fezes Beleza? Letra E Se aloja preferencialmente no estômago Não no intestino Local rico em nutrientes provenientes da digestão Muito melhor Ela se instalar no intestino, né? Muito mais nutrientes já digeridos Então resposta letra A pra gente aí Molinho Foi ou não foi? Mais uma aula concluída com sucesso Rapidinho aí, ó 13 minutos Vai pra 14 minutos Mole Tenho certeza que tá desenvolvendo Ei Dá o like aí, pô Dá o like aí Se inscreve no canal Divulga pra todo mundo Tá sendo maravilhoso Trabalhar isso aqui pra você Material na descrição E por hoje É um K É um B É um Osse Caboce Valeu! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri